E aí pessoal, mais uma jogabilidade Lordas Mobile e nós hoje faremos o desafio de número 9 de ceia de Pegasus, então vamos lá, sem enrolação, vamos aqui. Deixa eu clicar aqui em cima, eu acho que ele, cadê? Eu vejo que ele muda, ué, por que não tá? É, agora sem enrolação, vamos lá. Aqui você só consegue selecionar dois heróis, então uma delas é a Prima Dona. E o outro, eu recomendo o Tank, por exemplo, pode ser a Cavaleiro Rosa, pode ser o Criança da Luz, mas pra mim é Cachorro da Luz. E eu vi outras pessoas também usando isso aqui, esse Cavaleiro do Gelo, acho que é alguma coisa assim, né? Na minha conta secundária eu fiz com esse cachorrinho aqui, né, com Criança da Luz. Deu certo, mas deu assim, tipo, faltando um segundo antes de terminar o jogo, né? Mas será que eu tento com a Cavaleiro Rosa? Vamos tentar com o Criança da Luz? Aí qualquer coisa, se não der, eu faço com a Cavaleiro Rosa. Mas não foi fácil, gente, foi por um TRIZ. Aí eu vou no modo manual. Nossa, olha o foice do Neve. Aí eu vou soltar um especial aqui. Aí eles ficam atordoados. Um bafão aqui. Opa! Aí eu uso o especial da Prima Dona. Sem Fado, né? O outro especial. Aí, acho que eu vou... Não, eles não alcançam. Então eu vou pegar... Esses dois. Oh, 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 oh. Prima Dona, quase. Eu vou com o especial cheio. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Aí eu espero ele chegar perto e... Um bafão. E... O especial... Pra deixar eles atordoados. E umas... E um for... Deixa eu... Aí vai pegar todos eles. Nossa, velho. Um bafão aqui. O que você está fazendo? Oh, 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 oh. Opa, quase morre. Oh, espera um pouco. Espera um pouco, espera um pouco. Espera um pouco. Não, não dá. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. O seu soul é minha. Oh, oh. Deixa eu pegar esses... Esses dois aqui. Hmm. Aí vai com o especial cheio. Que beleza. Agora que vai ser foda, mano. Espero eles chegarem perto e... Um bafão aqui. Um foice aqui. E... Um monte de porrada aqui. Pera, deixa eu paralisar eles aqui. Um outro bafão aqui. Ferrou, ferrou, ferrou. Isso. Agora eu coloquei no modo automático porque... Chega uma hora que... É bem mais rápido ele soltar o especial do que... Eu fazendo no modo manual, né? Agora só torcendo pra que tudo dê certo. Isso. Isso, velho. Bafão. Velho. Caramba. Isso, velho. Tem que matar um dos dois, cara. Ah, velho. Ah, não pode morrer. Não pode morrer. Bafão. Prima dona, prima dona, prima dona. Prima dona, prima dona. Isso, velho. Ah, não, velho. Ferrou, ferrou, ferrou. Tem que matar logo esses caras. Cara, 17 segundos. Ferrou, ferrou. Vamos. Vamos. Vamos, 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 vamos. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Caracos. Morre não, morre não, morre não. Ah, velho. Ah, não, velho. Falta pouco. Falta tão pouco. Ah, não. Caracos. Meu, na minha conta secundária também. Foi por um 13. Eu passei por um segundo. Ah, caracos. Última tentativa. Com a... Criança da luz. Criança da luz. O que é isso? Se inscreva no canal. 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 Vamos, vamos, vamos. Vai, 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 gente. Vai, deixa eu passar, vai. Isso. Ah! Conseguimos. Com 5 segundos de folga. Então, essa combinação deu certo. Então, essa combinação deu certo, né? E aqui nós conseguimos, né? E aqui nós conseguimos aqui o braço, que dá a velocidade de construção, coleta de recursos. Então, praticamente a armadura de Sagitário, aí tem pra farm, né? Então, é isso. Realmente nós conseguimos. Espero que vocês gostar, né? Espero que vocês gostem do vídeo, deixe seu like, compartilhe, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!